Prorrogação da sessão, senhores vereadores, registre seus votos. Presente, senhor presidente. Mortola ausente, senhor Camiles. Vota sim. Vereador Xuxa. Estela ausente. Felipe ausente. Gladys Frisso. Sim. Juliano Valim ausente. Marisol Santos. Renato Oliveira. Ausente. Ricardo Aneluz. Sandro Fantinel. Escalco. Ausente. Velocino Es. Ausente. Wagner Petrini. Ausente. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. spineor. B touchdowns. Abaios. abaios. Aba like.